e nós estamos aí no bng drive multiplayer a mega subida da ladeira o tafinho tá aí inscreva no canal dele que o cara é o brabo e tá brabo e é mais brabo que brabo e aí é um brabo né cara tem que tá brabo né cara e aí vamos lá então esse carro tá o brabo a esse carro aqui cara esse carro aqui ele tá tá poucas né não cara o carro cara o carro ele tá poucas poucas o famoso pô peraí o carro tá na mesma cor que o teu cara a beleza pra mim aqui tá tipo um amarelo olá e beleza vamos embora então dois três já dois três já bora não gosta mais de jacaré paguá mas você é louco nossa cara como é que seu golf tá andando mais que o meu carro cara beleza vambora colhera porque aqui tem aqui tem nitro que vai vai embora ah deixa eu ligar o nitro nitro mas tá desligado ah mas não liga eu não liguei eu não liguei o nitro calma calma galera vamos recuperar o carro tá muito rápido e olha isso a nossa e não não calma aí você tem uns buracos aqui cara é eu freio peraí nossa a o carro é muito baixo e é o carro é muito baixo é o carro é muito baixo ele não vai aí eu vou ter que calma 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 ó olha já entrou dentro da terra eu vou ter que eu vou ter que spawnar o carro aqui em cima não vai ter que fazer vai 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 vamos lá meu deus cara meu carro ai mano eu acho que eu peguei um carro de drift cara eu tive que colocar o carro ali que ele não ia não é tração dianteira ainda vamos vai ligar o nitro agora vou ver se anda mais um pouco ah beleza olha o cara até cantou pneu aí que eu não ligou o nitro cara mas não pega a velocidade ó nossa cara tá patinando colocar deixar no mano deixar no manual é ele não tá reduzindo o meu cara agora vai eu tava reduzindo ali só que ele tá patinando muito também tá patinando nossa cara nossa tem que tem que ser reduzido aqui nossa nossa eu vi teu carro pulando opa eu vou conseguir não vou conseguir eu consegui eu consegui eu consegui vai 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 carrinho aí eu acho que eu vou até lá em cima calma calma acelera devagar machinho acelera devagar só um pouquinho é porque meu carro é atração dianteira cara eu ia traseira lá era aí eu vou vou de ré calma e de ré acho que de ré vai certeza que vai calma pronto pronto resolvido tá indo não é fui de ré porque atração dianteira tá indo tá indo tá aí que eu fui engatar gater macho errado ali. Vai, vai, vai. Os carros saem até de segundo. Aí, ó. Consegui. Beleza. Nossa, chegamos, cheguemos, cheguimos. Aí, ó. Beleza. Beleza, cara. É, trocar de carro. É. O carro da polícia japonesa. Ah, peraí. Que? Ah, não. Sim, vambora, vambora, vambora. Ah, beleza. O cara tá empinando aí. Oh, peraí. Que isso, cara? Eita, eu restaurei aqui. Vamos lá. Vai. Bora. Ó, já liguei a sirena aqui que é pra dar o gás. Nossa, tá empinando. Calma. Vai, 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 vai. Ó, e tá subindo, hein? Nossa. O cívico é forte, cara. Isso aqui vai ser difícil. Olha só. Mas também não tá passando de 170. Só porque eu falei. Vamos lá. Oi, o buraco. Quebrou. Quebrou, né? Não. Peraí que eu tô... Nossa. Eu tô tentando ser mais tranquila que possível. Ah, passei no buraco. É, então. Também passei, cara. Calma. Eu vou até restaurar aqui, porque senão é dois anos pra mim vir aqui de novo. Ai, caramba, caramba. Nossa. Nossa, cara. Onde eu fiquei preso? Não, é. Eu acho que eu vou ter que... Ah, só o cara lá. Eu vou na segundinha aqui, eu nem vou passar mais mais, senão vai empinar. Aqui pra mim... O que que tu... O cara fez aqui, ó. Ah, eu tive... Nossa, cara. Olha lá. Peraí. Vamos lá. Eu com certeza não vai aqui, ó. Vai, 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 carrinho. Olha, passou aqui, ó. Passou? Passou empinando de tudo quanto é jeito ali, mas passou. Ah, beleza, cara. Ah, não. Peraí. Olha. Terceirinha. tá puxando. 120 na subida. Esse carro é muito ruim, cara. Eu nunca vi um carrinho pra ser tão ruim. Bora, vai, vai, vai. Olha lá, vamos lá. Vai quebrar, quebra isso aí. Pede quebrar teu carro. Meu Deus, cara. Oi, 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 oi. Você tive que reduzir aqui. É, reduzir aqui também. Tô ligando o farol aqui pra dar potência. Vai, cara. Ah, tô empinando. Ah, fui inventar de ligar o nitro, o carro empinou. Nossa, coloca o terceiro a mais, o carro morre, cara. Nossa, eu restaurei depois do lugar lá. Totalmente no lugar errado. Vai, vai, vai. Ah, cara, esse aqui deu muito errado. Peraí. Nossa, cara. Nossa, cara. Vou ter que botar no automático aqui, manual. Peraí. Vamos lá. Aqui ele sai. Ai, apertei a marcha errada. Deixa eu ver se ele sai na quarta marcha aqui. Vambora. Aí, vai. Acho que não vai dar certo isso. Ai, eu vou ter que restaurar de novo. Cair no lago, meu amigo. No lago? É, na cachoeira, cara. Vai. Vai lá, eu tenta ir mais devagar aqui. Bora. Ah, não para de... Isso aqui é um... Ó, ó, ó. Ah, empinou. Pra quê? Vai, 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 vai. Tá subindo, tá subindo. De primeira, se eu botar a segunda, o carro morre. Quer ver? Olha lá. Bora. Vamos lá. Eu tô indo aqui, acho que eu vou chegar só amanhã. Vai, não, cara. Meu Deus, cara. Isso aqui não é... Ele não é 4x4. Se fosse 4x4. Calma, vou ter que descer de novo, calma. Ih, faltou potência. Calma, 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 calma. Aqui faltou potência. Tá quase parando. Vai. Olha só a velocidade. Vou até parar, vou até parar o carro. Ah, não vai... Tá indo. Nossa, 4km por hora. Nossa, cara. Ah... Consegui. Não, olha o trabalho aqui, cara. Deixa eu ver onde você tá. Nossa, tu vai ter que... Nossa, cara. Nossa, ó. É porque ele vai subir a rotação e vai empinar. Meu amor. Olha lá, ó. Olha ele levantando as rodas da frente. Isso aqui é um... Tem que ir de lado, tem que ir mais de lado. É, eu tô tentando ir pro lado, mas olha lá, ó. Ih, vai ferver, cara. Vai fazendo zigue-zague, vai fazendo zigue-zague. Acho que ele não vai ferver, não. Tá fervendo pra mim. Nossa, olha isso, cara. Meu Deus, cara. Não vai subir isso aqui. Não vai. Eu acho que vai. Ele tá indo. Olha a velocidade. Eita, ó. Pra mim, tu tá cortando de giro aí agora. Hum, hum. Nossa. Se cortar de giro, ele vai empinar. Você tá cortando muito aí. Oito mil giros... Ó, ó, ó. Aí, ó. Fui parar de acelerar pra não acontecer isso. Ó, vai capotar, ó. Ó. De lado. Acelera de lado. Ah, não vira, ó. Olha, de novo no mesmo lugar, cara. Meu Deus, cara. Aí, ó. Ah, 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 ah. Opa, voltou. Ah. Eita. Falta de óleo no motor. Olha lá, ó. Olha onde é que eu já fui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ver se o Civic vai descer aqui, peraí. Ah, vou deixar até não dar mais, cara. Ah, pera... Ah, mano. Beleza, cara. Vamos ver até onde ele parar ali, ó. Ó, mas é resistente isso. Não quebra, não. Olha lá. O quê? Tu consegue acelerar isso aí ainda? Ah, ele acelera, mas olha o jeito que tá isso. Ah, tá novo. Tá zero. Tá zero. Acondicionado. Olha isso, não para. Calma. Ah, achei que ia parar ali. Meu Deus. Peraí, que eu acho que... É só a chave, que eu vi que uma roda quebrou ali já. Cara, eu... Aí, ó. Eu acho que isso aí já era, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Para, para, para. Ah, não. Eu... Enquanto você vai ficar tentando aí, eu vou embora, cara. Falou. Deixa eu jogar meu carro assim, ó. Aí, ó. Pronto, ó. Resolvido. É isso, cara. É isso, cara. Aí, ó. Nossa, o carro não vira. Aí, ó. Assim, ó. Meu Deus. Eu quero ir embora depois disso, cara. Não dá com esse carro, não. Valeu. Ah, não. 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 Ah, ah. Tchau, tchau.